Salve, salve! Bem-vindos ao canal Joker Farina. Videozinho hoje pra mostrar aí, galera, pra deixá-los informados sobre a nova atualização que está por vir no Dead Vision 2, pessoal. E isso, a Ubisoft junto com a Massive vão abrir aí um servidor, testes, para que a gente possa testar a nova atualização que está por vir. Essa atualização nova que está por vir vai trazer vários itens. Esses itens eu vou falar pra vocês ao decorrer aqui do vídeo, tá? E, pessoal, antes de falar um pouquinho sobre essa nota de atualização do ano 5, da Season 2, já convido você a se inscrever no canal, deixa aquele like, ativa o sininho. E se você não for inscrito, inscreva-se, né? Trago vídeos aqui todos os dias, né? Não só de Dead Vision 2, também vou trazer de vários outros jogos. Ainda mais que o Heartland aí, o novo jogo do Division, né? Da Ubisoft, Heartland e também o Resurgence, né? Estão programados aí, se Deus quiser, no começo de 2024, tá bom, galera? Então inscreva-se no canal. Bom, estou aqui com uma nota de patch, de atualização, que será na sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui no horário de Brasília, no Brasil, e terá o término segunda-feira, tá, galera? Às 5 horas da manhã. Então o tamanho aí do PTS será de 75 gigas e o tamanho da compilação, caso você já estiver com ele, aí o PTS instalado, será de 7.8 gigas. Tá bom? Então, algumas notas de atualizações aqui, que teremos a descida, será bufada as recompensas da descida em todos os loops para jogadores de nível 40. E aumentou também a chance de receber cash reconstruído exótico, exótico de derrotar Nemesis de 12% para 50%. E também foram adicionados novos talentos, galera. Tá aí os novos talentos. Utilitário, ofensivo, exótico e defensivo. Aqui estão os talentos que foram introduzidos também na descida, tá, galera? Também tem novas marcas, pessoal. Langmon, conjunto de marca, que uma peça equipada vai te dar 20% de resistência explosiva. Duas peças equipadas dão 10% de habilidade de saúde. Sim, isso mesmo. Skill health, tá? Então, habilidade de saúde. Três peças equipadas vão dar 15% de dano de LMG. Baú e mochila nomeados. Então, tá aqui baú e a mochila. Chamado baú, carpinteiro, talento, perfeitamente louco, bomber. Que o raio da granada é aumentado em 75 e as granadas que matam o inimigo são reembolsadas. As granadas agora podem ser cozidas segurando, né? Segurando na mão e depois jogando pra explodir no tempo, né? Fazendo explodir mais cedo, permitir ganhar 15% de bônus de armadura ao mirar ou lançar uma granada. A mochila é chamada Backbone, talento força perfeitamente imparável. Matar o inimigo aumenta o dano total da arma em 5% para 15 segundos, que tem uma pilha de até 7. O bônus de 7. E granada mata... Granada mata o adicionado... Cada você mate com a granada, vai adicionar mais 2 bônus. Chegando a ter 9 bônus. Temos também o Ortiz Exuro, conjunto de engrenagens, aí que duas peças equipadas dão 20% de duração da queima e 15% de habilidade de saúde. Três peças equipadas dão 40% de dano por queimadora. Quatro peças equipadas desbloqueiam um novo talento, o único da torre. Então, o Ortiz Protótipo de torre de incenerador, pessoal. Sabe aquela torre que pega fogo, né? A torreta de fogo? Então, parece que eles fizeram um set diretamente direcionado para essa torreta inceneradora. que a torre de incenerador gira 360 graus, galera. Você está imune e você fica imune na sua própria torreta de incenerador. E a torre de incenerador explode quando desativada. Então, galera, desde o início desse game eu sempre falei sobre a torreta de fogo, né? Ela só tem aquele grau de 180 não podendo girar 360 graus. Parece que agora, usando esse conjunto de engrenagem, a gente vai conseguir ter aí a torreta girando 360 graus. E também temos o talento do peito e da mochila, que é o bônus de baú, o talento com bustão em cadeia, que inimigos insediados pela Ortiz Interna Incinerator Torret protótipo inflamam os outros inimigos dentro de dois metros. E a mochila tem o talento de insolação, 25% do dano de arma aos inimigos insediados pelo protótipo da torre de Incinerator Ortiz e 25% de Incinerator Torret Gamma em protótipos. Colecionador peça exótica no baú. Então, temos aí o talento Hoarder, que é mais 3 capacidade de granada, 50% de raio de granada, 35% de danos causados pela granada e 25% de granada para cada inimigo extra capturado na explosão. E regenera automaticamente granadas a cada 60 segundos, que é até 2 granadas. Novas armas e talentos. Armas exóticas aqui, galera. Pulmão de ferro, LMG exótico, galera. Teremos uma nova LMG exótica aí, hein? Espero que seja boa. Espero que as LMGs... porque elas tomaram nerf há um tempo. Há muito tempo eles tomaram nerf e espero que eles deem uma bufada nas LMGs do jogo. Se eles derem uma bufada na LMG, eu vou ficar muito feliz porque é uma das armas que eu mais gosto no jogo são as LMGs. Então tá aí, ó. Talento Ardente. O tiroteio aquece a arma enchendo o medidor de calor. O medidor equivale a 50% do tamanho padrão do carregador da arma. Quando o medidor estiver cheio, os tiros disparados pela arma inflamarão os inimigos. Meu Deus, mais status. Quando não está atirando, o medidor se esgota constantemente. Recarregar ou trocar para outra arma esgota totalmente o medidor. Bom, teremos também Ouroboros, uma SMG exótica. Talento governa tudo. Quando o agente tem um efeito de status aplicado a ele, 50% da munição em sua próxima revista aplicará o mesmo efeito de status a seus alvos. Esse efeito só ocorrerá durante o combate. Por favor, note que esse exótico é exclusivo para uma nova incursão e não faz parte da trilha de recompensas sazonais. Então temos aqui armas nomeadas e talentos. Estabilizar talento de armas. Mais 1% de precisão de arma e 1% de estabilidade de arma por tiro de bala. Até 60%. Parar de fotografar. Não entendi essa tradução aqui. Iniciará um temporizador de 2 segundos após o qual os bônus serão redefinidos. Grow Great chamado Thomas Gun SMG. Talento estabilizar perfeito. Mais 1% de precisão de arma e 1% de estabilidade de arma por tiro de bala. Até 75%. E acho que é parar de atirar, né pessoal? Iniciará um novo temporizador de 4 segundos. após o qual os bônus serão redefinidos. Born Great nomeado militar G36AR. Talento. Estabilizar perfeito. Então tá aí. Acho que segue o mesmo padrão do talento das outras armas, né pessoal? E temos o balanceamento e retrabalho. Ponta de lança. Olha, teve um rebalanceamento aí pessoal. Ou tiveram acho que refazer. Vamos dar uma olhadinha aqui a respeito, né? Ponta de lança aí conjunto. Duas peças equipadas dão 20% de dano de arma de assinatura. Três peças equipadas dão 10% de dano de arma. Quatro peças equipadas desbloqueiam o agressivo talento Recon. Talento agressivo Recon obtendo uma assinatura weapon kill dá 15% de signatura e Apple. Dá meje para 5 segundos e 25% de velocidade de recarga para a próxima recarga de arma. Os bônus não empilham. Regenera automaticamente a munição de arma de assinatura a cada 60 segundos. Anteriormente lidar com o dano com uma arma de assinatura aumenta o dano total da arma em 20% para 60 segundos. E regenera automaticamente munição e especialização a cada 60 segundos. Então essa foi a diferença. Então foi retrabalhado aí, né? E temos aqui também o baú e a mochila e o colete, né? Então, olha, o bônus aqui do talento destruição especializada. Meu, a tradução está horrível, né? Mas a gente segue aqui, pessoal. Olha, 50% de dano de arma por 15 segundos depois de esgotar totalmente a arma e assinatura de munição. Dobra a quantidade de munição gerada pelo agressivo Recon. Anteriormente, aumenta o dano da arma agressiva Recon de 20% para 40%. Então essas foram as mudanças aí. Pessoal, temos também aqui mudanças na qualidade de vida do jogo que as caixas exóticas estão agora disponíveis para compra nos fornecedores da Dark Zone em qualquer um dos três locais. Calma aí, vai vender caixas exóticas agora nos vendedores da Dark Zone? Gostei dessa mudança, hein? E a redução do alcance da colmeia em 30% no PVP. Teve nerf nas colmeias, galera. 30% o raio, né? O alcance no raio das colmeias teve 30% aí de redução. E eu achei bem legal isso daqui, hein, pessoal? Mudanças aqui serão introduzidas aí caixas exóticas vendidas nos fornecedores, nos vendedores da Dark Zone. E alguns problemas conhecidos, né? LMG exótica problemas conhecidos pulmão de ferro LMG exótica o plano de reconfiguração aparece duas vezes no fornecedor de criação Ouroboros SMG exótica o plano de reconfiguração não está disponível no fornecedor de classificação Ortiz Exuro conjunto de engrenagens o protótipo da torreta de incerenador Ortiz às vezes reaplica o efeito de status de queima sem que o efeito de status de queima atual se esgote ponta de lança conjunto de engrenagens o talento da assinatura MOV tem um ícone de indicador de espaço reservado E a caixa do PTS O Cache não contém Umbra Iniciativa Heartbreak Wireless Então o vídeo acho que ficou um pouco extenso desculpe pela tradução um pouco eu mandei aqui traduzir pelo Google para ficar mais fácil de leitura tanto para mim quanto para vocês mas às vezes tem alguma palavra aqui que a tradução fica devendo mas está aí pessoal vou deixar o link dessa patch com tudo explicando aqui ponto por ponto para vocês darem uma olhadinha então pessoal PTS começa aí sexta-feira às 6 horas da manhã vai até segunda-feira às 5 horas da manhã então pessoal baixe aí o PTS aqui eles não dizem se é no PC se vai ter no PC se vai ter também no console mas acredito que seja apenas no PC porque sempre foi no PC todos os PTS de teste dos servidores da Ubisoft então galera vou fazer live sexta-feira aí tanto no YouTube aqui no Joker Farina e também lá na Twitch no Jokerzera está o link aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário tá bom galera então vamos conhecer tudo que está por vir aí na Season 2 do ano 5 tamo junto inscreva-se deixa aquele like ativa o sininho deixe nos comentários aí o que você achou das armas desses novos sets e marcas tá bom dos itens exóticos e também dos nomeados e é isso pessoal um forte abraço muito obrigado tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo valeu família e aí tchau tchau